Então vamos hoje ter aula comigo, o professor Luiz Carlos, aula de Química. Vamos falar um pouco sobre tabela periódica, um pouco sobre propriedade periódica, a periódica, vamos falar aí também do raio atômico, das propriedades periódicas. Vamos falar também daquela parte da dança quântica, né? Quando um eletro ganha energia, ele passa para o estado ativado, depois retorna, libera essa energia. Então nós vamos passar aqui alguns exercícios de OEN, de vestibulares, e também um videozinho para vocês, ok? Então vamos para a primeira questão da parte de tabela periódica. Acompanhe aí a primeira questão de Química na aula de hoje. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, assinale a afirmação verdadeira. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, assinale a afirmação verdadeira. Letra A. Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massa atômica. Não, essa está errada. Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem crescente de seu número atômico, de seu número de prótons, né? Está certo? Não é nem crescente nem decrescente de massas atômicas. Isso num período, estão colocados em ordem crescente de seu número atômico. Vamos só ver aí uma tabela rapidamente, ó. Você tem aí a tabela, aqui o período são as linhas horizontais, Então, esses elementos aqui, à esquerda, tem um número atômico menor. À medida que vai passando para a direita, o número atômico vai aumentando, ok? O número atômico é o que caracteriza o elemento. Por exemplo, todo átomo de oxigênio, o número atômico dele é 6. Significa que ele tem 6 prótons. Se você pega o elemento lítio, o lítio vai ter número atômico 3. Então, significa que ele tem 3 prótons no seu núcleo. Se ele tiver 6, não é mais um núcleo, já vai ser o oxigênio. Porque o que caracteriza o elemento é exatamente a quantidade de prótons, que é chamado número atômico. Então, todo oxigênio tem 6 prótons no seu núcleo, ok? Letra B. Em uma família, os elementos químicos apresentam propriedades químicas bem distintas. Bem distintas, não, tá? Distintas quer dizer distinção, diferentes. Em uma família, os elementos que formam a família têm propriedades químicas semelhantes. Então, a segunda aí está errada, ok? C. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Então, voltando aí à tabela, deixa eu só apagar aí. Realmente é isso que ocorre. Em uma família, geralmente, por exemplo, aqui eu tenho a família 3A. Todos esses elementos aqui da família 3A, eles vão ter aí 3 elétrons na última camada. Aí você vai para a família do oxigênio, que é chamada calcogênio, ou família do oxigênio. Todos esses elementos aí da família do oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, geralmente, principalmente da família A, que são essas famílias aqui, tá certo? Aqui eu já tenho a família B, varia um pouco, são todos metais aí, tá? Varia um pouco, tem 2, tem 3 elétrons na última camada. Mas a família A caracteriza por ter o mesmo número de elétrons na última camada. Então, apagando aqui, voltando para a questão, letra C. Em uma família, os elementos apresentam, geralmente, o mesmo número de elétrons na última camada. Então, pode ser essa aí a opção, ok? Letra D. Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Período, a gente acabou de ver, são essas linhas horizontais aqui, ó. No primeiro período, só tem o hidrogênio e hélio. Por que no primeiro período, só tem o hidrogênio e hélio? Porque eles são os únicos que só possuem uma camada preenchida por elétrons, que é a camada K. O hidrogênio tem um elétron, o hélio tem dois elétrons. Então, ele só tem a camada K, ok? Já o segundo período aqui, ó, tem esses elementos, eles vão ter duas camadas. O sétimo período, que é esse aqui, ó, esses elementos aqui, já vão ter sete camadas. Então, os períodos, eles têm número de camadas iguais, mas eles têm propriedades químicas bastante diferentes, né? Observe bem, só apagar aqui, que aqui, por exemplo, eu tenho o sódio, que é um metal, e aqui eu tenho o oxigênio, que já é uma metal, né? Então, quer dizer, são totalmente diferentes. Se eu pego no mesmo período, por exemplo, o berílio aqui, ó, eu tenho aqui o oxigênio e o berílio, no mesmo período, totalmente diferentes. Então, no mesmo período, eles não têm propriedades químicas iguais. Então, a letra D está errada, porque ele diz, em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes? Não, em um período, não. Período são as linhas horizontais, são as linhas horizontais, ok? Aqui são os períodos, as linhas horizontais. Então, nas linhas horizontais, eles não possuem propriedades químicas semelhantes. Ao contrário, possuem bastante, bem, propriedades químicas bem distintas, tá? Agora, se fosse no grupo ou na família, aí sim, a família 6A, os elementos possuem propriedades químicas semelhantes. A família 6A, os elementos da família 6A, todos eles possuem propriedades semelhantes, ok? Então, não confundam. Só relembrando isso daí. Então, voltando à questão, deixa eu apagar aqui tudo, para a gente responder de vez, tá? E vamos lá. A primeira. Na tabela periódica, os elementos químicos que estão colocados em ordem decrescente de massas atômicas? Não. Na tabela periódica, os elementos químicos que estão colocados em ordem decrescente nos períodos de seus números atômicos. Então, aqui está errado. B. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas? Não. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, está errado. D. Em um período, os elementos químicos apresentam propriedades químicas semelhantes? Não. Distintas. No período, como a gente viu, é lá na linha horizontal, tá? Todos os elementos representativos pertencem ao grupo B da tabela periódica. Não. Elementos representativos pertencem ao grupo A, tá? Então, correta a letra C. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Correta a letra C. Está aí a tabela. As famílias estão aqui, ó, nas colunas, está certo? E os períodos estão aqui nas linhas, na horizontal. Beleza? Então, na família, a família aqui 6A, ó, todos esses elementos aqui, oxigênio, enxofre, selênio, polônio, eles possuem propriedades químicas semelhantes porque estão na mesma família. Agora, no mesmo período, eu tenho aqui o líquio desse lado, o oxigênio, que períodos são linhas horizontais. Então, o líquio e o oxigênio têm propriedades químicas bastante diferentes. Não tem nada a ver uma com a outra. Então, nos períodos, os elementos possuem propriedades químicas bem diferentes. Estão colocados, períodos são linhas horizontais, onde os elementos são colocados em ordem crescente de seus números atômicos, ok? No primeiro período, eu tenho o hidrogênio e o hélio, como eu disse, porque eles só têm uma camada preenchida por elétron. No segundo período, eu tenho o lítio, o berílio, o boro, o carbono, porque eles têm duas camadas preenchidas, a K e a L. No séptimo período, o frâncio aqui, então ele já tem sete camadas, os elementos que estão no séptimo período. Então, os períodos são as linhas horizontais e o que eles têm em comum é o mesmo número de camadas. Quem está aqui no quinto período tem cinco camadas, ok? Segunda questão, tabela periódica. Na tabela periódica, os elementos químicos que estão ordenados, na tabela periódica, os elementos químicos que estão ordenados, letra A. Segundo seus volumes atômicos crescentes e pontos de fusão decrescentes. Então, não, eles estão ordenados no período através de seus números atômicos, está certo? Crescentes. B. Rigorosamente, segundo suas massas atômicas crescentes. E salvo algumas exceções, também segundo seus raios atômicos crescentes. Não, né? Os elementos estão colocados em ordem crescente de seus números atômicos. Só uma vez relembrando, ó. Relembrando aqui, voltando a tabela, ó. Só apagando aqui. Os elementos são colocados aqui. Deixa eu apagar aqui. Os elementos são colocados aqui, ó. O hidrogênio, o número atômico é 1. O hélio, o número atômico é 2. Então, no período, vai aumentando o seu número atômico. O número atômico, como eu disse, é o número de prótons. Todo ato que você pegar, tiver um próton, é o hidrogênio. Se tiver dois prótons, já vai ser o hélio. Se tiver seis prótons, já vai ser o oxigênio. Ok? Letra C. De maneira tal que os ocupantes de uma mesma família têm o mesmo número de níveis de energia. Não, na mesma família, eles não têm o mesmo nível de energia. Níveis de energia são as camadas. Voltando aqui para a família, por exemplo, ó. Na família aqui 6A, dos calcogênios, do oxigênio, o oxigênio tem dois níveis de energia. Ele está no segundo período. Então, ele tem a camada K e a camada L. O enxofre aqui, abaixo do oxigênio, ele já está no terceiro período. Está na terceira linha horizontal. Se ele está na terceira linha horizontal, ele já vai ter três camadas. Então, ó. O primeiro período tem só a camada K. Esses elementos que estão aqui no segundo período têm a camada K e a camada L. Está certo? Então, na medida que você vai baixando aqui o período, você vai aumentando o número de camadas. Os que estão aqui, ó, no setem período, aqui, ó. Esses aqui, no setem período, ele já tem sete níveis de energia ou sete camadas. Então, ele colocou que na tabela periódica os elementos químicos estão ordenados de tal modo que todos os elementos de transição se localizem no mesmo período. Não. Os elementos de transição, eles estão, são esses elementos aqui, ó. Está certo? E eles não estão no mesmo período, ó. Aqui está no quarto período, aqui está no quinto período, aqui está no sexto período. Então, eles não estão no mesmo período. E letra E, de maneira tal que o volume atômico, o ponto de difusão e a energia de ionização varia periodicamente. Está estimulando? Ó, para cá, para cá, para cá. O que é variar periodicamente? A cada período que a gente viu que é na linha horizontal, começa com um elemento e termina com outro. Aí embaixo, acabou, por exemplo, no segundo período, começa com um elemento e termina com outro. Eles têm duas camadas. Aí acabou os elementos que têm duas camadas preenchidas com elétron. Aí coloca os elementos que têm três camadas. Vai procurar os elementos que têm três camadas, que colocou eles lá preenchidos por elétron, e colocou eles no terceiro período. Então, eles vão estar ali no terceiro período que eles têm três camadas. Os elementos que têm quatro camadas preenchidas por elétron já vão estar no quarto período. De tal forma que esses períodos, quando você vai no primeiro período, que só tem o hidrogênio e o hélio, há um comportamento do raio atômico crescente. O hélio, o hidrogênio e o hélio, eles têm uma camada, só que o hélio tem dois prótons e dois elétrons. Então, os dois prótons do hélio vai atrair mais os dois elétrons do hélio. Então, ele fica um pouquinho menor que o hidrogênio, embora tenha o mesmo número de camada. Se você for no segundo período, você vai ver lá no segundo período, na segunda linha horizontal, você tem o lítio, tá? Ele tem duas camadas, o oxigênio também tem duas camadas, mas o lítio é um pouco maior que o oxigênio, porque o oxigênio tem um número atômico maior. Então, ele atrai mais aqueles elétrons das suas duas camadas e as duas camadas ficam mais próximas do núcleo, porque o oxigênio tem seis prótons. Então, esses seis prótons atraem mais fortemente aquelas camadas onde estão os elétrons. Então, o oxigênio fica um pouco menor que o lítio. De tal forma que isso ocorre em cada período. Então, ele sobe o número, a gente vai ver aqui, as propriedades periódicas, quando ela se repede de período em período. Num período, aparece aquela característica. No segundo período, aparece a mesma. Então, é isso que nós vamos mostrar aqui para vocês. Acompanhe aí no gráfico, ó. Que uma propriedade periódica, ela é desse tipo, por exemplo. O raio atômico, por exemplo, de período em período, ela cresce e vai se repetindo. Por exemplo, se aqui é o primeiro período, ele começa, sobe. Quando passa para o segundo período, seria essa linha aqui, ó. Aí eu já teria essa propriedade repetida de novo. Então, de período em período, ela se repete. Ela se repete. São as propriedades periódicas. Por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês. Eu vou pegar aqui o raio atômico. Aí eu vou pegar o primeiro período. Vou botar aqui o hidrogênio, número atômico 1, o hélio, número atômico 2, tá certo? Nós vimos, por exemplo, que o hidrogênio, ele é um pouco maior, aqui seria o raio, tá certo? Ele é um pouco maior do que o hélio, tá? Porque o hélio tem dois prótons atrás mais as camadas. Então, no primeiro período, ocorre isso, tá? Um raio atômico. Aí você pega o lítio. O lítio, o número atômico é 3. Aí pega o oxigênio, tem número atômico 6. Então, o que é que acontece? Vai aumentar esse número atômico? Vai. Mas o raio atômico do lítio vai ser maior. Então, se o raio atômico do lítio vai ser maior, ela vai repetir, ó. Então, ela se repete. Então, aqui foi o segundo período. Aqui foi o primeiro. E assim vai. No terceiro período, que começa com o número atômico tanto a tanto, vai acontecer a mesma coisa. Então, as propriedades periódicas é assim, que elas se repetem no intervalo de tempo, no intervalo de tempo. O raio é maior para quem tem o menor número atômico. Então, graficamente, se eu só apagar aqui, graficamente, é essa figura aí que aparece quando eu tenho a propriedade periódica. Ou seja, de período em período, ela cresce de um elemento para outro, ou decresce de um elemento para outro, tá certo? E no outro período, ela repete o gráfico. Então, foi como a gente viu aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui para a tabela. Pegar aqui a tabela. Pronto. Aqui, ó. Nessa tabela. Para esse período, eu tenho esses elementos. Então, graficamente, quando vem para esse período, ela começa de um valor e vai até outro. Quando eu venho para outro período, ele repete de novo. Quando eu venho para outro período, ele repete. Então, isso, graficamente, eu reconheço uma propriedade periódica que se repete em período, em período, graficamente, através de um gráfico semelhante a esse daí. É muito importante, vestibulando, que vocês lembrem-se de como é representado um gráfico das propriedades periódicas. Aí você diz, professor Luiz Carlos, e, por exemplo, a massa atômica, ela é uma propriedade periódica? A massa atômica é representada em química pela letra A? Ela é uma propriedade periódica? É não. Por quê? Porque, por exemplo, se você pega aqui o lítio, você pega o hidrogênio, a massa atômica é 1. O hélio, a massa atômica é 2. Ela cresce nesse período. Aí você pega o lítio, que a massa atômica é 3. Vai ao oxigênio, no segundo período, que vai ter uma massa, perdão, 12, né? Aqui é o número atômico, tá certo? Mas em termos de representação da massa. Como é que ocorre a massa? No segundo período, ela cresce também. Se você pegar o terceiro período, ela cresce. Então, o gráfico não se repete de período em período. Ela é sempre crescente ou decrescente. Então, uma propriedade aperiódica, ela é sempre crescente. O gráfico ou crescente ou decrescente. Ela vai embora quando aumenta o número atômico. Aumentando o número atômico, o número de massa aqui vai aumentando. Então, o gráfico seria, para o hidrogênio seria esse ponto, para o hélio seria esse, para o litro seria esse. Quando liga os pontos, eu tenho uma função sempre crescente, diferente das propriedades periódicas, que por primeiro período, por exemplo, uma propriedade periódica, no primeiro período, ela sobe. Quando vem o segundo período, ela repete de novo. Então, se o gráfico de uma propriedade aperiódica, massa atômica, que não acompanha, ela não muda o período e ela continua do mesmo jeito. A periódica, não. Mudou o período, ela volta e cresce de novo. Então, aí seria o gráfico de uma propriedade aperiódica. A propriedade periódica seria assim, para o primeiro período, para o primeiro período, ela vai daqui para cá. Chegou o segundo período, ela começa lá embaixo e vai de novo. Chegou o terceiro período, ela começa lá embaixo e vai de novo. Então, essa aqui é uma propriedade periódica. Então, as propriedades periódicas são aquelas que se repetem para cada período. Para o primeiro período, ela faz isso. Para o segundo período, ela está sempre se repetindo. Ok? E o gráfico seria mais ou menos esse daí, a nível de ENEM, de vestibular. Para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então, se você tiver mais alguma dúvida sobre isso aí, vai aparecer aí no nosso Twitter, nosso Facebook. Você pode entrar em contato para tirar dúvida ou pode levar isso para o seu professor, para o seu grupo de estudo, e dizer, olha, o professor Luiz Carlos colocou essa aula aqui e eu estou com dúvida. Então, você tem tempo ainda de rever, que aqui é um pouco rápido também, que é a televisão, mas você pode, essa aula está sendo ao vivo, estamos aqui no domingo à noite, mas daqui uns dias, ela vai estar aí no meu blog, vai aparecer aí, está aí no nosso blog, com mais de 800 aulas. Então, ela vai ser editada, vai entrar aí no nosso blog, e você pode assistir, parar, rever e tirar as suas dúvidas, ok? Mas, enquanto ela não chega, tem outras aulas aí também, sobre tabela periódica, você pode procurar, não só aulas comigo, o professor Luiz Carlos, mas com alguns dos melhores professores aí, está certo? E você pode tirar dúvidas através de outras aulas também, que já estão lá, que você pode assistir em casa ou no Alan House, é só colocar a aula, escolher a aula, o professor, o assunto, começa, repete, se tiver dúvida, dá pausa e volta à aula, fica à vontade, é quase um ensino médio completo aí, para vocês, ok? Vamos para mais uma questão aí, a questão número 3, uma questão bem simples, acompanha aí, pertence à família dos calcogênios, então, só para lembrar, calcogênio é a família 6A, do oxigênio, está certo? Então, você tem aqui lá na tabela, a família 6A, eu tenho oxigênio, tenho enxofre, tenho telúrio, então, ia procurar os elementos, tem aqui, selênio e telúrio, era só ir na tabela, família 6A está aqui, então, se vocês olharem aí, a família 6A, nós temos aí o oxigênio, temos o enxofre em seguida, e você pode aí procurar, está aqui a família 6A, o primeiro elemento é o oxigênio, depois do oxigênio, eu tenho o enxofre, o selênio, o telúrio, está certo? O polônio, esses são os elementos da família 6A, lembrando que a família 7A, também é conhecido como halogênios, está certo? Mas ele pediu calcogênio, como ele pediu calcogênio, calcogênio vai ser aí, então, a letra C, que tem aí nossas opções, só colocando aqui, as opções de ponteiro, beleza? E vamos embora, para responder, então, essa questão número 3. Pertence à família calcogênio? Calcogênio é 6A, a família do oxigênio, eu ia lá na tabela e eu verifico que lá tem oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, seria a letra C. Cloro e bromo seria a família 7A, o halogênios, está certo? Oxigênio é 6A, nitrogênio é 5A, são famílias diferentes, então, correta a letra C. Estipulando, para cá, para cá, para cá, vamos fazer mais uma questão de tabela periódica, depois, eu falei aí de raio-atômico, de propriedade periódica, nós ainda vamos retomar mais um pouquinho na aula de hoje, tem exercício aí também, de propriedade periódica, aquela parte que eu mostrei de gráfico, para a gente fixar melhor.